Música Fala pessoal, século XX no ar, mais uma vez alemão falando, nós estamos vivendo um momento que está todo mundo falando de pornite, que é isso, é aquilo, é aquilo. Eu queria te fazer uma pergunta, cadê o verão? Pelo amor de Deus, vamos falar de verão, cadê o verão, Júlio? Cadê o sol de calor escaldante? Eu não aguento mais esse frio, cara, eu detesto o frio, mano. Isso é louco, não tem mais verão, todo mundo falando de pornite, vamos falar do verão, vamos interceder aí pra Deus, vamos ver se sai vinho, sol vinho e rachar. Esse microfone está pegando não, filho? Olha lá. Pessoal, dá uma olhada nesse Fusca. Eu acho que ou tem gente sem noção nenhuma que caiu de paraquedas aí, ou não manja absolutamente nada e fala de galinha, porque não é possível. É só fazer uma conta burra. Sabe o que é conta burra? É uma conta sem noção. Ei, 59 mil do Fusca! Ô filho, não é um Fusca, é o Fusca. Fuscão, Fusquinha, Fusqueta, Fuscola, como você quiser. Presta atenção, pra começar, vamos lá. Se você achar um Fusca 1974 em péssimo estado, você acha que você vai pintar um carro com 5 cruzeiro, com 10 mil, eu não sei aonde. Vão te cobrar, filho, pra fazer uma pintura dessa, top, 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 15, 20 mil e tem cara que vai cobrar 100. Pra você fazer um motor desse, mostra o motor, juro, os caras não estão entendendo. Tem um anunciado aí que eu não quero mostrar, mas tem um anunciado, 1.6, 1.600, tem cara que fala mili, não fala mil e seiscentos. É velho que fala, né? 1.600, 1.800, onde eu vou ficar velho também? 1.800, olha, esse carro é 1.200, esse carro é 1.600, esse carro é 1.800. Tem um aí anunciado? E é, você pode ligar aí, um monte de loja que faz. Mostra aqui, o Júlio, o sistema. 1.600, por 28 mil reais, só o motor. Você não faz um motor desse com 10 conto, filho. Vai ver quanto custa carburação e não sei o que, isso é injetado. Não sei o que tem dentro, eu sei que tem um monte de coisa. Kit 1.8, sistema de injeção não sei o que lá, eu vou deixar escrito aí, que eu já esqueci, a cabeça não funciona muito bem. Mas um motorzinho desse, cota, spot system, que é animal, um monte de loja que faz, é 40 conto, filho. É 40 conto, aí você põe fusca, põe roda, põe banco, põe som, põe painel, põe... Ah, meu, você tá louco, você não tá entendendo nada. É quase 100 mil pra fazer um fusca desse. Ah, mas, meu, é quem conhece sabe o que eu tô falando. Rodinha de Brasília, muito bem equipado, feito estilo padrãozinho antigo. Deixa eu mostrar a parte da frente aí, ó, Júlio, meu filho. Vocês não tão entendendo, vocês não tão entendendo. Amarelo Safari. Mostra aqui, Júlio. Cara, olha isso aqui, ó, tudo feitinho. Os caras cobrem, em média, pra fazer esse trampo aqui, dois pau e meio. Só pra fazer isso aqui. Ah, eu faço por um e meio, sorte sua, mas tem cara que cobra dois pau e meio. Dá uma olhada, um step zero. Step-in desse, 300, 400, 500, conta. Faz conta aí, filho, se eu não tá fazendo conta. Ó, tudo certinho, não é aquele tudo punhanhado, com essa chapinha, tudo bonitinho. Pintura, um vidro, um vidro. Escape Mafi. Se eu não me engano, esse escape tá entre 2,5, 4 mil, negócio assim. Conta aí, escape Mafi de inox. Olha os bugs, tudo bem feitinho. O som, o tojo. Vai do outro lado que você vai mostrar lá, ó. Olha que belezinha, Júlio. Por que tá fora do ar, a Kiss? Tem que mostrar ali, peraí. Aqui a rádio, ó, cadê? Peraí, ué. Cadê a antena? Ah, tira o ar, ó. Peraí. É a antena, filho. Ó, bota ali as luzinhas. Ó o rock'n'roll, mano. Ó a manopulinha. Show de bola, filho. Show de bola. Show de bola. Assoalho zero, tudo zero. Então, pessoal, 1974, mil e quinhentos, mil e quinhentos, mil e quinhentos, mil e quinhentos. Fecha ali, Will, foi. É, não, os caras falam mil e quinhentos. O original é mil e quinhentos, mil e seiscentos. Mil e oitocentos. Injeção, vou deixar escrita aí. Mostra essa beleza, mostra. 59 mil. Esse cara estava anunciado em outro lugar, bem mais caro. Dizem as boas línguas que foi vendido por 80, no papai é 59. O que mais? Passamos o cartão pro Brasil inteiro. A Erika, não adianta, é ela que faz a simulação. Então, você tem que ligar no telefone da loja, vou deixar aí também na descrição. Ela faz a simulação, pode passar o valor total, pode passar a metade, o que você quiser. Ela manda o link aí pro seu estado e você faz o pagamento e o cartão libera. Em até 18 vezes. Em até 18 vezes, dependendo da bandeira do teu cartão. É isso, Erika, né? Falou o cartão? Tô falando. Em até 18, certo? Isso aí, em até 18 vezes. Então, entra em contato, chama no WhatsApp, garante essa beleza, que esse carro é sensacional. Se você colocar umas rodinhas Ferrari, então mostra as rodinhas lá. Imagina aquela roda nessa FUCA. Eu já tô louco pra pôr aquela roda nesse Fusca, velho. Você é doido? Cara, essa roda, essa roda no Fusca ia ficar animal. Pelo menos eu acho, porque eu gosto, amo essa roda Ferrari aí. Beleza? Estamos comprando, estamos consignando o mais impecável possível. Ah, já cansei de falar isso aí. Manda os caras voltar. Somente de São Paulo. Somente de São Paulo. E de São Paulo perto ainda, né? Não é São Paulo lá no fim do mundo, que é quase 600 quilômetros, não. É o mais próximo possível, porque eu preciso ver o carro. Não tem nada a ver com outro estado. Eu tenho que ver e não dá pra mim viajar pra ver. E, ah, mas eu te mando, já mandaram um monte, chega aqui, volta tudo. Porque não está no estado que falaram, não é do jeito que estava nas fotos. Então, eu preciso garantir isso pro cliente, mostrar que o carro é bacana. Então, como eu vendo por foto e por vídeo, eu preciso ver se é realmente o carro é tudo aquilo. E passar pro cliente a realidade do carro, beleza? Então, estamos comprando, estamos consignando. Quero agradecer a todos vocês que compartilham os vídeos, que comentam os vídeos, que curtam os vídeos. Você vai cair aí, filho. Quem comenta, quem compartilha os vídeos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Chama o papai e garante essa beleza. Fui, até o próximo, se Deus quiser.